Oi gente, Boninha passando hoje com aquela receitinha que creio que vai ajudar muito as donas de casa aí tá aí com aquele peixe de frango, gente, dá acesso tanto, né, se já tá com o bife tirado daquele filezinho ou a gente pode correr ali e tirar também, né, se tiver a mão torta como a Vânia vai sair de tudo quanto é foco mais grosso, mais fininho, mas dá acesso, gente, com apenas um ingrediente que eu creio que toda dona de casa tem na geladeira que é farinha de trigo, mas na geladeira sim, gente, pode tá guardando a farinha de trigo na geladeira vai durar muito mais tempo sem perigo de dar aqueles bichinhos, viu? tem muita gente que pega farinha de trigo e coloca dentro do armário quando a gente vai ver, ele morre, dá aqueles bichinhos e pronto, acaba com a farinha de trigo da gente, né? então deixando na geladeira ali na porta, enroladinho com o prendedor gente, tá sem o prendedor, fica por mês, uma dica aí pra vocês fica por mês, ela não, não, ai a Mãe enrola, já enrola tudo aqui ela não perde, né? e a gente vai usar agora aqui na receita, né, desse filé de peito aqui empanado sendo que ele fica super crocante, ele não fica ressecado, né? vamos passar, e outra coisa, economizando, não vai tá usando aquele ovo nossa, Mãe, é melhor ainda, né? porque seria o certo, né? em muitas receitas a gente tá batendo o ovo ali e depois passando na farinha, a gente vai passar direto e ele vai ficar super crocante, super macio por dentro e, né, podendo ser acompanhado com aquele arrozinho branco uma salada, né, um molhinho de verdura aí vocês verem, né, como quer servir ele aí mas eu já falo, acompanhamento é com tudo e falar, Mãe, se eu não quiser acompanhar com nada eu tô fazendo uma dieta aqui vou passar só o peitinho de frango e vou me servir com uma salada gente, melhor ainda, porque vocês vão ver ali, na hora que a gente tá fritando ele a gente coloca num papel toalha, né? ele já suga aquele óleo todo ali e fica super crocante e muitos vão perguntar eu tenho a E-Fry se eu quiser fazer na E-Fry, eu posso? pode? só que na E-Fry, gente, vai pegar um papel alumínio tá bom? pode passar um pouquinho de azeite no papel alumínio e colocar os filé lá e colocar, né, no tempo lá da sua E-Fry que seja 15, coloca já com 15 minutos e vai ficando, olhando, né? porque tem muitos aí que são muito potentes pode ressecar ele, né? ou então até queimar então a gente, a E-Fry dá, né? essa possibilidade a gente tá colocando, abrindo e vendo tá bom, meus amores? ó, mas vai ficar perfeito aí vamos aqui pro passo a passo da receita que creio que vai ajudar todas as donas de casa então, gente, aqui eu tenho aproximadamente meio quilo de filé tá bom? filé de peito de frango a gente vai começar a colocar os temperos vindo aqui com o nosso temperinho que tá aí o link dele tá aí, é só clicar como eu falei, né? ele não é muito chegado no sal a gente vai colocar os temperinhos desidratados coloca um pouquinho que tem tudo, viu, gente? pátio, que é tempero baiano é cominho, salsinha tem tudo a pimentinha hoje eu já vou colocar um pouquinho do caldo aqui eu vou colocar um pouquinho do caldo aqui vocês gostam de pimenta? gosta vou colocar um pouquinho do sal, gente também porque, como eu falei pra vocês como a gente vai empanar é bom que fique bem temperadinho, viu pra realçar depois meia bandinha de limão aqui eu tô com cerca de uma xícara e meia de farinha de trigo só que a gente vai colocar aqui só dar uma salpicadinha no sal também a gente vai dar uma temperadinha só um pouquinho, ó um pouquinho dos desidratados aí pode ficar com a mão mesmo vai abrindo ele, ó essa farinha aqui, gente a gente deixa ela um pouquinho no sal pra secar depois a gente passa na peneirinha coloca numa vasilhinha e pode pôr dentro da geladeira pode reutilizar novamente, tá bom? óleo de soja mesmo, normal já dá pra gente ir colocando, ó fedoradinho mas não queimado, viu ó Olha, ele vai puxar esse olhinho todo. Olha o tanto que rendeu. Um prato finalizado, ele vai ficar aqui, ó. Então, meus amores, vocês viram aqui, né? O tanto que é simples e fácil de farcir, né? Filé de peito, né? De frango aí. Deu acesso aqui muito rápido, né? E vocês viram o tanto que rendeu? Era só um pouquinho, né? Então, dá pra servir muitas pessoas aqui no almoço. Então, fica a dica aí da gente estar economizando. Porque as coisas estão tudo pela hora da amostra, como a gente fala aqui no canal. E a gente poder fazer, né? Cada dia, né? A gente ter a carneira do nosso almoço e do nosso jantar. Gastando pouco com coisas que a gente tem na nossa geladeira ali, né? Então, fica legal. Já peço a vocês aí que compartilhem bastante. Deixem um like pro vídeo aqui. É importante, né? Pra mais pessoas estarem assistindo depois a nossa receita. Tchau, não mais fiquem com Deus. Tchau, não mais fiquem com Deus.